E aí guys, beleza? Aqui é o Wolf, com mais um vídeo pra vocês, The Mercenaries. Vamos continuar a saga aqui, pegando 5 estrangeiros em todos os mapas. Vamos tentar com o Leon e o Scott Kennedy. O áudio tá muito alto pra mim, caras. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Os doces que ele vem já é bem pop. E a Black Tail também. Deixa eu ajeitar aqui. 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 Nossa, eu pensei que não pegava Não, 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 não Não, 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 não O boss já foi, não peguei a hand grenade, vacilo Não é de primeira na gente Mas já comecei bem que eu consegui matar o Garrador de boa Essa estratégia não tá valendo a pena E a parte pra o... Prova embolado Que ainda nem spawnou Os Arqueiros ainda Não, 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 não E aí Tchau, tchau. Tchau. Tá demorando pra abrir o menu. Tchau. 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 Salvou essa granada, viu? Tchau. 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 Aqui eu vou perder o final roll, mas não tem nada não, agora o foco é a sobrevivência, foco é se manter vivo, foco agora é esse, não vou nem entrar ali porque ali tem agarrador que eu to ligado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quatro estrelas? Ué... É 60 mil? Pensei que era 50, guys Nossa senhora É 60 mil, cara Jurava que era 50, velho Então vamos de novo, né? Pensei que era 50 mil, velho 50 mil tava de boa Bora de novo Vem, esquema É 60 mil Vem, esquema É 60 mil É 50 mil Vem, esquema É 60 mil É 61 mil É 60 mil O que é isso? O que é isso? Vamos ver se você ganha de geral O que é quando os dois nascem, né? O que é isso? 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 O que é isso?